Só crer Tudo é possível Quantos creem nesta noite? Quantos estão felizes nesta noite? Quantos se gozam nesta noite? Não há lugar mais belo que estar na presença de Deus não há lugar mais hermoso que estar na sua doce presença quando o Espírito Santo derrama da sua unção derrama do seu azeite sobre aqueles que Ele ama e deixe-me dizer-lhe que o Espírito Santo disse na Sua Palavra coisas que o olho não viu coisas que os olhos não viram nem o ouvido ouviu nem o ouvido escutou e que não subiu ao coração do homem são as que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama Quantos Ele ama? Realmente Ele ama? Salude ao irmão que está ao seu lado e diga-lhe bem-vindo, meu irmão Te amo, irmão Aleluia Hermano querido Bem-vindo, meu irmão Bem-vindo, meu irmão Hermano Aleluia Amém, amém Mas que hermoso é estar em família, irmão Tome um asiento Tome um asiento Tome um asiento Estou muito feliz Estou muito feliz Me han atendido muito bem Me han atendido Tenho me atendido muito bem Muito bem Tenho me sentido em casa Em todo momento Os irmãos O pastor Neri Sua esposa Sua família E todos os irmãos Assim que eu creio Que o Senhor está Aqui Porque Ele prometeu Donde há dois ou três Reunidos em meu nome E aqui eu estou No meio deles Aleluia Quantos o creem E quantos dizem glória a Deus E quantos dizem glória a Deus Tenha liberdade, irmão Aleluia Traigo os saludos Trago a saudação De todos os irmãos De todos os irmãos Do pequeno rebanho De Buenos Aires De México Do México E neste momento E neste momento Nos estão vendo Os estão vendo Irmãos de Tijuana Irmãos de Tijuana Irmãos de Tijuana Irmãos de Nuevo Laredo México Irmãos de Nuevo Laredo México Irmãos de Buenos Aires Irmãos de Buenos Aires Irmãos de La Tablada Irmãos de La Tablada Irmãos de La Tablada Irmãos de La Tablada Irmãos de la würde Todos eles estão muito felizes e estão muito contentes e lhes mandam muitas saudações e um grande abraço fraternal para todos meus irmãos e também de minha esposa e de meus filhos. Eu vivo em uma cidade chamada Miramar, está a 500 quilômetros da capital de Buenos Aires. É uma cidade onde tem mar, onde tem praias e bem ao sul, mas a escritura diz a rainha do sul se levantará e condenará a essa perversa geração. Eu gosto de viver no sul, amo o sul, mas cada vez que visito um país tenho tido a oportunidade de estar na Índia, de estar na Colômbia, de também conhecer o México e agora o Brasil. E tenho um problema, depois não quero ir embora. Aleluia! Então isso significa que o amor fraternal está sendo restaurado. E com o pastor Sousa nos conhecíamos através da internet e sempre me convidava ao Paraguai, mas por diversas circunstâncias, ainda não consegui ir, mas eu creio que em algum momento vou poder ir. E creia meu irmão, é um privilégio para mim que o Senhor me tem concedido de vê-lo pessoalmente. É um servo do grande Deus e eu sei do seu trabalho e do esforço que ele faz para fazer com que esta mensagem se estenda. Sei que ele tem visitado vários países e que tem levado este Evangelho, assim que estou muito feliz de conhecer o irmão e lhe transmito minha saudação e minha família e a todos os irmãos da sua congregação. Muito bem. Vamos a tomar um texto não vou me estender muito porque nesta noite teremos um casamento. Quanto sabem? E eu me sinto honrado para celebrar o casamento de nosso irmão Sebastião e nossa irmã Miriam. Assim que nesta noite vamos tratar de que o mensagem seja o mais breve possível. Somente três horas. Está bem? Muito bem. Bom, muito bem. Vamos ao livro de Mateus Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus capítulo 17 versículos versículos 10 10 ao 13 ao 13 Quando o temos quantos o tem? Decimos amém Amém? Amém? Muito bem. Damos leitura Então vamos ler Damos leitura 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 No nome do Senhor Jesus Cristo Muito bem Muito bem Mateus Mateus 17 17 10 10 Ah ok Mateus Mateo 17, então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venga primeiro? E os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos orar, amado Deus, Pai Celestial, nos apresentamos nesta noite, para pedir-te humildemente, que através do sangue, que tu tens derramado, na cruz do Calvário, nos possa limpar. Tu palavra diz, se nossos pecados forem como a grana, como a escarlata, como a neve serão embranquecidas, virão a ser como a branca lã. Nesta noite, te pido que me quites do meio, peço que o Senhor me tire do meio, e nesta noite, tu possas falar, a cada coração, a cada irmão, a cada irmã, a cada irmão, que estão presentes, e que vêm com uma necessidade. Nesta hora, que haja sanidade, que haja cura, que haja salvação, que haja liberação, que se rompam as cadenas, que se rompam as ataduras, que se rompam as ligaduras do diabo, e o poder do teu Espírito Santo, flua com liberdade. Porque a tua palavra diz, onde está o Espírito Santo, tem liberdade. Amém. Amém. E amém. E amém. De glória a Deus. De glória a Deus. Muito bem, podem sentar-se, amados. Aleluia. Aleluia. Que hermoso tempo que temos. Que hermoso tempo temos. Um tempo glorioso. Um tempo glorioso. O melhor tempo. O melhor tempo. Porque temos o melhor vinho. Porque temos o melhor vinho. O estímulo da revelação do tempo do fim. O estímulo da revelação do tempo do fim. Deus guardou. Deus guardou. Para este tempo. Para este tempo. O melhor vinho. O melhor vinho. Aleluia. Aleluia. O estímulo da revelação. O estímulo da revelação. Então. Então. Cada um de nós. Cada um de nós. Nesta noite. Temos que saber. Temos que saber. Qual é o propósito. Qual é o propósito. Desta mensagem. Desta mensagem. Amém. Amém. Muito bem. Este tema. Muito bem este tema. Comecei no dia de ontem. Na missão. Predicando. Pregando. Alguns irmãos. Alguns irmãos. E lhes perguntei. Se eles entendiam. Se eles entendiam. Qual era o propósito. Qual era o propósito. Desta mensagem. Amém. Amém. Porque sabemos. Porque sabemos. Que cada um de nós. Que cada um de nós. Deus nos tem tirado. De todo o sistema. De todo o sistema. Para quê? Para quê? Ou seja. A pergunta é. Para que nos sacou. Ou seja. A pergunta é. Por que nos tirou. Porque o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo. Tinha em claro. Tinha em claro. De onde venia. De onde vinha. E para onde ia. E cada um de nós. E cada um de nós. Nesta noite. Nesta noite. Temos que saber. Qual é o propósito. Qual é o propósito. Por o qual estamos aqui. Pelo qual estamos aqui. Nesta noite. Reunidos. Reunidos. Notam só. Não sozinhos. Para escuchar um bom sermão. Não sozinhos. Não só para escutar um bom sermão. Sino que temos que comer o sermão. Sino que temos que comer o sermão. Temos que alimentarmos de esse sermão. Temos que nos alimentar deste sermão. Para que esse sermão. Para que este sermão. caminhe em pele humana esse é o propósito da mensagem e nesta noite quero falar um pouco da restauração amém a escritura diz Elias vem primeiro e restaurará todas 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 as coisas agora minha pergunta nesta noite é a que se refere com todas as coisas verdade? quando falamos de coisa falamos de algo que existe que se vê e que não se vê tudo tem que ser restaurado por meio do que? da mensagem de restauração como se chama esse tabernáculo, pastor? como se chama esse tabernáculo, pastor? qual é o seu nome? amém tem algum nome? amém e o programa seu é a restauração verdade? o programa que o pastor faz na rádio é a restauração há uma restauração que Deus prometeu que Deus prometeu para aqueles que creem no mensagem quantos creem no mensagem? então o profeta Elias quantos sabem quem foi o profeta Elias? quantos têm revelado quem foi o profeta Elias? quantos têm revelado quem foi o profeta Elias? William Marion Branham William Marion Branham nunca disse ele que ele era Elias porque ele tinha claro porque ele tinha claro que ninguém que dá testemunho de si mesmo seu testemunho pode ser verdadeiro pode ser verdadeiro por isso quando você escuta a alguém que diga eu sou alguma coisa isso está errado porque aquele que dá testemunho de si mesmo seu testemunho não é verdadeiro ainda o Senhor Jesus Cristo disse outro é o que dá testemunho de mim o pai a quem vocês não conhecem eles não o conheciam eles falavam acerca do pai eles falavam acerca da palavra a respeito da palavra a respeito da mensagem mas não o conheciam e quando veio a palavra e se manifestou em carne eles não puderam conhecer o dia da visitação Deus caminhando em pele humana na pessoa do Senhor Jesus Cristo e eles não podiam ver eles não podiam entender eles não podiam captar eles não podiam captar a mensagem era muito simples o filho de um carpinteiro não cremos que seja assim de nenhuma maneira e sem embargo era não o conhecemos a ele não conhecemos a seu pai não conhecemos a sua mãe não conhecemos a seus irmãos não pode ser não pode ser não enquadra este não pode ser este não pode ser o Cristo o Cristo o ungido de Deus o ungido de Deus e então e então o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo lhes perguntou lhes perguntou a seus discípulos a seus discípulos quem dizem quem dizem os filhos dos homens que sou eu aleluia aleluia que pergunta que pergunta me permite tomar um pouco de água então a resposta foi a seguinte alguns dizem que tu és Elias outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas verdade e veio a pergunta mas diretamente a eles que caminhavam com o Senhor Jesus Cristo verdade então lhes perguntou então lhes perguntou agora agora lhes pergunto a vocês quem quem dizem vocês que sou eu que eu sou aleluia que pergunta verdade que pergunta verdade a palavra a palavra estava estava diante deles encarnada encarnada mas sem dúvida a grande maioria não podia entender não podia entender a grande maioria não podia captar quem era o Senhor Jesus Cristo aleluia então Pedro com uma revelação lhe disse exatamente tu és o Cristo tu és o Cristo tu és o Cristo tu és o Cristo o Filho do Deus vivente o Filho do Deus vivente tu não és simplesmente um mestre tu não és simplesmente um profeta tu és o Cristo tu és o Cristo tu és o ungido de Deus então o Senhor Jesus o Senhor Jesus lhe disse bem-aventurado eres bem-aventurado és tu Simão Simão filho de Jonas porque não te lo revelou porque não te revelou carne e sangue nem carne nem sangue não aprendiste em nenhum seminário não aprendeu em nenhum seminário em nenhuma igreja nenhum teólogo te ensinou mas meu Pai que está nos céus te lo ha revelado tem te revelado o Espírito de Deus o Espírito de Deus Deus é Espírito o Espírito de Deus o Espírito de Deus lhe havia revelado por isso por isso este mensagem essa mensagem não se pode entender não se pode entender não se pode captar não se pode captar se não é por meio se não é por meio da revelação da revelação do Espírito Santo se não se lhe revela o Espírito Santo se não o revela o Espírito Santo você não o entenderá você não o entenderá amém então não estamos aqui não estamos aqui para predicar para pregar a mesma coisa que qualquer denominação religiosa chamada cristã chamada cristã não estamos para isso predicamos salvação predicamos salvação claro que sim claro que sim cremos que o Senhor Jesus Cristo nos salvou por meio do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário derramou seu sangue por todos nós isso deveria conmovernos isso deveria nos comover nesta noite verdade mas isso é uma revelação a salvação é uma revelação verdade mas nesta noite nós temos que captar que esta mensagem veio a restaurar restaurar aleluia quantos o creem veio a restaurar todas as coisas todas as coisas por meio de quem por meio de Elias vamos a tomar outras escrituras vamos a tomar outras escrituras temos tempo pastor temos tempo o pastor ontem me disse por que pregou tão pouco tempo bom é que não sabia mas bom já que o pastor me deu liberdade vamos a pregar um pouquinho mais no livro dos atos capítulo 3 livro de atos capítulo 3 e o verso 21 e o versículo 21 amém amém glória a dios diz assim vamos a ler vamos a ler a partir do versículo 20 a partir do versículo 20 e ele envia e envia ele a jesucristo a jesucristo que os foi antes anunciado que já antes vos foi pregado aqui em desierto é necessário que o céu receba até quando até os tempos de la restauração de todas as coisas o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo dos quais deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio amém de que hablou dios por boca de seus santos profetas que han sido desde tempos antigos amém então então a restauração por meio de quem a restauração vem por meio de quem por meio de quem por meio do mensagem de quem do irmão Horacio Balestero do pastor Neri não por mensagem de quem de Elias pela palavra da boca de Deus sem dúvida cabe a pergunta nesta noite por que o Senhor Jesus Cristo não restaura diretamente todas as coisas por que Elias por que o mensagem de Elias por que a mensagem de Elias Deus escolheu este mensagem esta mensagem para manifestarse para se manifestar para dar-se a conhecer para se dar a conhecer verdade e quero dizer-lhes que a través do santo profeta de Deus William Marion Branham William Marion Branham ele se manifestou o Senhor Jesus Cristo se deu a conhecer por meio do ministério do santo profeta William Marion Branham William Marion Branham não era o Senhor Jesus Cristo mas o Senhor Jesus Cristo se manifestou por meio do ministério desse profeta agora bem agora bem o profeta partiu o profeta partiu mas a mensagem segue viva e quer se manifestar mas primeiramente tem que haver uma restauração tem que haver uma restauração fiquem-se observe fiquem-se livro de los hechos no livro de Atos verdade verdade perdão apocalipse perdão apocalipse glória a Deus glória a Deus aleluia capítulo 3 capítulo 3 versículo 14 versículo 14 dice assim diz assim e escreve e escreva ao anjo da igreja e aqui o amém aqui está o amém o testigo fiel e verdadeiro a testemunha fiel e verdadeira o princípio de la creación de Deus o princípio da criação de Deus diz isto eu conheço tuas obras que não és frio nem quente ojalá fosses frio ou caliente ojalá fosses frio ou quente mas como és morno e nem frio nem quente te vomitaré da minha boca porque tu dizes eu sou rico e me enriquecido e me tem enriquecido eu sou rico e estou enriquecido e de nenhuma coisa tenho necessidade e não sabes que tu eres um desventurado um desventurado miserável pobre cego e nu portanto eu te aconselho da vergonha e da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas eu repreendo eu repreendo e castigo a todos quantos amo se pois zeloso e arrepende-te versículo 20 versículo 20 e aqui eu estou e com ele e com ele searei e ele comigo ao que vencer le darei que se sente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então onde estávamos nós? estávamos na odisea estávamos até que escutamos a voz até que o Senhor chamou e disse exatamente eu estou na porta e te estou te chamando de que maneira Ele nos chamou por meio desta mensagem Ele estava do lado de fora de todo o sistema religioso de toda a denominação religiosa chamada cristã Ele estava fora Ele estava fora mas estava chamando e sabe você a águia escuta a voz da águia a águiazinha escutou a voz da grande águia chamando e se bem e veio cada um de nós estávamos dentro desse galinheiro estávamos dentro desse galinheiro escutamos a voz e quando escutamos a voz e quando escutamos a voz começamos a dizer começamos a dizer isto é diferente isto é diferente isto não é uma mensagem de igreja quando eu escutei pela primeira vez a mensagem do profeta eu disse isto é diferente tem alguma coisa em mim que comove meu coração que comove minhas entranhas algo começou a mudar em mim algo começou a transformar minha vida já não fui o mesmo fui mudado em outro homem começou em mim o processo de restauração de restauração Deus tinha que quitar Deus tinha que tirar toda religião de minha vida toda religião da minha vida toda hipocrisia religiosa toda hipocrisia religiosa da minha vida e aí entendi e aí entendi que não era somente vir a escutar um bom sermão vir a escutar um bom sermão era viver esse sermão esse sermão tinha que se fazer carne esse era o propósito da mensagem aleluia Deus manifestado em corpos de carne voltando ao original voltando ao começo sabe você no princípio antes da queda como era Adão Adão tinha facultades ele podia dizer aquela montanha que se move e essa montanha se moveria ele podia detener as tormentas ele poderia parar as tempestades ele poderia dizer o sol quero que brilhes e o sol brilhava porque a palavra de Deus morava nele ele era um Deus o que disse irmão? um Deus aleluia um Deus porque a escritura diz aqueles a quem veio a palavra de Deus foram chamados foram chamados deuses amém então porque Deus porque tem autoridade por meio da palavra falada o que você diga isso vem à existência por meio da palavra falada isso provou o santo profeta de Deus William Marron Branham William Marron Branham então se você pensar nesta noite somente foi para ele verdade? mas o profeta de Deus disse quando ela descobrir quem é chegará um tempo chegará um momento que ela vai começar a descobrir quem ela é a quem representa a quem representa e que pode obrar e que pode fazer as obras maiores e que pode fazer as obras maiores por meio de este mensagem por meio desta mensagem de restauração onde está a mensagem de Elias? onde está a mensagem de Elias? eu quero saber nesta noite onde está eu quero saber nesta noite onde está aleluia aleluia em peles humanas em peles humanas está a mensagem de Elias está a mensagem de Elias aleluia aleluia essa mensagem se fez carne aleluia em você meu irmão em você meu irmão em você meu irmão em você meu irmão a mensagem é feita carne quantos dizem glória a Deus? quantos dizem glória a Deus? se dá conta? se você percebe? então vai captando vai captando o Espírito Santo te está revelando nesta noite a restauração de todas as coisas onde está a mensagem? que restaura todas as coisas onde está? já começou o processo o rapto de alguma maneira já tem começado e aqui eu estou a porta e chamo se alguém ouve a minha voz e me abre a porta se algum ouve a minha voz e me abre a porta eu entrarei nele e cearei com ele e ele comigo se dá conta? te percebe? se dá conta? o Senhor raptando denominações soltem aos filhos de Deus porque de todas as maneiras eles irão estava escrito no livro de Apocalipse saí do meio dela o povo meu quer dizer que no meio da Babilônia no meio da confusão religiosa no meio da confusão religiosa havia um povo diferente um povo mudado um povo transformado um povo restaurado que tinha a capacidade de poder viver esta mensagem esta mensagem esta mensagem aleluia aleluia quantos dão glória a Deus quantos estão contentos nesta noite quantos estão felizes quantos estão felizes nesta noite quantos gostam nesta noite levante sua mão se você capta você pode ver com seus olhos espirituais a mensagem de Elias aleluia onde há dois ou três dois dedos ou três reunidos em meu nome e aqui eu estou no meio deles ele está aqui e nesta noite a noiva está recuperando a memória aleluia diz a palavra do Senhor diz a palavra do Senhor que ele participou o Senhor Jesus Cristo voluntariamente de carne e sangue e nós também fizemos a mesma coisa o fizemos voluntariamente viemos aqui a esta terra por meio da palavra falada com um propósito com um propósito manifestar manifestar dar a conhecer o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ayer ontem hoje e por os siglos e eternamente dele glória a Deus quantos estão contentos nesta noite até aqui irmãos não quero ser muito extenso está correto? aleluia muito bem muito bem eu não sei nesta noite como segue vamos orar e depois vamos dar lugar a la cerimônia vamos orar irmão póngase de pé por favor se coloque de pé irmão vamos orar muito bem feche seus olhos em reverência vamos orar vamos orar amado Deus amado Deus e Pai Celestial não somos dignos de estar aqui de estar aqui delante diante da presença dos reis e dos sacerdotes não sou digno Senhor não sou digno Senhor de estar neste púlpito nem sequer de pronunciar teu nome mas pela tua graça nesta noite tenho pregado esta mensagem o que eu te peço Senhor é que todos os irmãos que estão aqui nesta noite os escolhidos os predestinados desde antes da fundação do mundo possam entender qual é o propósito desta mensagem o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor veio a restaurar todas as coisas e por meio deste mensagem já o tem começado a fazer o processo de restauração começa naqueles que têm recebido a mensagem não intelectualmente se não em sua alma então eles não necessitamos não necessitamos dizer-lhes o que têm que fazer porque o Espírito Santo é quem os guia ele lhes disse exatamente o que eles têm que fazer e o que farão é manifestar ao Senhor Jesus Cristo nesta hora toma o controle por meio do Espírito Santo de cada alma cura os enfermos liberta os cativos dá vista aos cegos e aos presos e aos presos abre o cárcere quem sabe nesta noite tem alguém que esteja em prisão espiritual mas quero dizer-lhe nesta noite que o Espírito Santo quer libertar-te queria pedir aos músicos que toquem uma melodia enquanto seguimos orando talvez nesta noite tenha alguém que necessite sanidade divina que necessite e cura divina que talvez tenha visitado médicos e os médicos não puderam sanar e os médicos não puderam curar mas aqui está o mesmo Deus o mesmo Deus o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacob o Deus de Jacob o que abriu o Mar Rojo e o povo passou em seco é o mesmo Deus dos dias do Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus dos dias do Irmão Brana tão somente se você pode crer nesta noite o Espírito Santo vai começar a obra vai começar a obra talvez você não conheceu ainda o Senhor Jesus Cristo no Espírito talvez 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 deixou a palavra a mensagem mas ainda não tem revelado nesta noite o Espírito Santo vai te revelar esta mensagem e a restauração vai tomar lugar em sua vida e esta mensagem de restauração vai tomar lugar em sua vida a palavra a palavra diz Ele restaurará todas as coisas para Deus não há nada impossível simplesmente você tem que crer você tem que crer pecado pecado é não crer pecado é não crer assim dizia o profeta e a mesma voz que a mesma voz que estuvo nos dias de Elias que esteve nos dias de Elias nos dias de William Branham nos dias de William Branham é a mesma voz a mesma voz que está aqui nesta noite através desta mensagem através desta mensagem tão somente se você puder crer verdade então Ele tocará sua vida e mudará sua alma quando saia deste tabernáculo não vai ser o mesmo e você irmã não vai ser a mesma se esta mensagem se fizer carne em você Deus lhe bendiga Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo para sua glória para sua glória amém e amém